My name is MC Tom Ela gosta de ir no restaurante japonês Eu fiz essa daqui pra ela Ela escolheu a comida predileta dela Chamou o garçom, pediu o cardápio Pra escolher a comida que vai tá no prato Ela escolheu a comida predileta dela Essa daqui eu fiz pra ela Escolheu a comida predileta dela Escolheu o que tem no cardápio O garçom ao trazer pra ela Do jeito que ela gosta Eu fiz essa daqui Ela escolheu sushi e sashimi Sushi e sashimi Sushi e sashimi Ela escolheu aromaki de queijo Ela escolheu aromaki de queijo É o predileto dela Ela escolheu hot go Ela escolheu hot go É a comida predileta dela No restaurante japonês Escolheu hot go Hey ho Hot go Essa daqui eu fiz pra ela que gosta de ir no restaurante japonês E pediu o cardápio pra escolher a comida dela Que vai tá no prato Que vai tá no prato Sushi e sashimi Sushi e sashimi Sushi e sashimi Ela escolheu aromaki de queijo Ela escolheu aromaki de queijo Ela escolheu o tepã Ela escolheu o tepã Peixe e salmão Escolheu Hot go Hey ho Hot go Hey ho Hot go Hey ho Hot go É o prato preferido dela no restaurante japonês Ela gosta de ir no restaurante japonês Eu fiz essa daqui pra ela Ela escolheu a comida predileta dela Chamou o garçom Pediu o cardápio Pra escolher a comida que vai tá no prato Ela escolheu a comida predileta dela Essa daqui eu fiz pra ela Escolheu a comida predileta dela Escolheu o que tem no cardápio O garçom ao trazer pra ela Do jeito que ela gosta Eu fiz essa daqui Ela escolheu Sushi e sashimi Sushi e sashimi Sushi e sashimi Ela escolheu aromaki de queijo Ela escolheu aromaki de queijo É o...